Agradecendo também ao nosso ouvido José Vicente E as atletas vão chegando aí, já até chegou ao meio andando, mas chegam com bastante competência O que importa é participar, não importa não Essa é a nossa... É isso aí, não esquecendo também, deixa eu informar novamente aqui Que a corrida feminina, a minha ação é até décimo terceiro E o sorteio entre todas as meninas será de 50% Não importa a colocação, o que importa é a capacidade física Foi difícil a corrida? Foi? Difícil Chegou né, parabéns hein E vagalosamente vai chegar nos nós em contato aí Parece que a coisa tá acabando Mas sucessivamente se entrega Estou me enganando Foi assim por chegar O que não quer nada Vai ser bem Vai ser uma maravilha É todo mundo descendo da praça que a festa vai estar... A voz do vale A voz do vale A voz do vale A voz do vale A voz do vale